São 20 mil processos que chegam por semestre ao Tribunal Regional do Trabalho. A principal justificativa para o aumento é a crise financeira e o fechamento de empresas. O TRT decretou ponto facultativo nesta quarta-feira, na última segunda e na próxima sexta-feira. Dessa forma, a semana que tinha dois feriados acabou ganhando cinco. E enquanto isso, os processos dos trabalhadores que clamam por justiça estão lá dentro, parados. A portaria publicada no site do Tribunal na internet diz que os dias 12 e 14 de junho, o órgão estaria fechado em Campo Grande, Corumbá e Jardim. E na sexta-feira, dia 16, em todo o estado. A UAB protestou contra o fechamento do órgão. Enquanto se fala em crise, enquanto se fala em depressão financeira, depressão econômica, nós vemos alguns órgãos públicos, infelizmente, indo na contramão do que a história diz. Em vez de promover o trabalho, o desenvolvimento, eles desaceleram e fazem esses feriados prolongados, que é realmente inaceitável. As justificativas apresentadas para o fechamento nos três dias úteis foram a manutenção do prédio, com reparos internos e dedetização, além da economia de energia elétrica. Os argumentos não convenceram a ordem dos advogados do Brasil. O presidente pretende acionar o Conselho Nacional de Justiça, para que situações como esta não voltem a acontecer. Essa situação surpreendeu, porque é pela primeira vez que a gente vê um feriado contínuo e eles utilizando justificativas que, na verdade, são banais, porque são justificativas, por exemplo, dedetização, manutenção e tudo mais, que podem ser feitas no sábado e no domingo. Nós entraremos, inclusive, também com pedido no CNJ para que não ocorra isso novamente. O Tribunal de Contas do Estado também fechou as portas a semana toda e os servidores dos dois órgãos ganharam nove dias de folga. O Tribunal de Justiça do Estado começou o recesso nesta quarta-feira. O sistema do órgão na internet vem apresentando problemas e isso inviabiliza a consulta de processos, complicando ainda mais a semana dos advogados e trazendo transtornos para toda a categoria. Em aproximadamente três, quatro meses, nós temos verificado, recebido reclamações e feito requerimentos junto ao Tribunal de Justiça quanto à instabilidade do sistema ESSAGE, que é utilizado aqui pelo Mato Grosso do Sul. O Poder Judiciário Estadual utiliza o ESSAGE. Se continuar sendo inoperoso ou eles se adequam a uma outra realidade, nós vamos pedir para o CNJ para que eles entendam que o sistema que for adaptado para o Mato Grosso do Sul possa ser substituído.